Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho aí, agora vou dar continuidade ao serviço aqui, né, esperar a maquininha lá vir trabalhar, pra gente poder fazer essa retirada aqui, essa beirada aqui alta, ó, pra ficar da altura do chão lá, entendeu? Eu tenho ainda 30 ou 40 cm aqui pra mim, pra eles cortarem, pra mim raspar com a maquininha, entendeu? Aí depois eu vou passar pra cá, ó, vou tirar aquela subida ali e vou fazer esse restante aqui todinho, valeu galera, daqui a pouco eu venho com um video aí mostrando pra vocês. Fala aí galera, dando continuidade ao video aí, eu comecei a fazer a limpeza, né, mostrar pra vocês aqui, comecei a limpar aqui, ó a altura que tá ficando, ele tá quebrando essa base aqui, Comecei a fazer a limpeza, depois que ele quebrar essa basezinha, eu venho arrastando as costas da caçamba, deixando de lado aqui, ó, vou puxar no zoom pra vocês verem os ferros, ó lá, ó, aí depois tem que cortar esses ferros todinho aí. Valeu galera, mostrando aí, ó, aí falta definir isso aqui ainda. Daqui a pouquinho eu volto aí com o video, mostrando pra vocês aí como que tá ficando, valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí galera, dando continuidade ao video aí, ó, mostrando pra vocês, eu tô atravessando a rampa ali agora, entendeu? Aí eu parei ali pra mostrar pra vocês aqui, ó, já foi retirado o restante aqui do paredão, né? Aí falta só tirar essa base ali pra me raspar, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando, ó, fazendo serviço aqui, né? Aí o camarada aqui tá quebrando, tá cortando ali, ó, o marteletezinho, e eu vou começar a fazer essa raspagem, entendeu? Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó, vai ficar tudo assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. Esse aqui só foi um, uma mostra de serviço como vai ficar, entendeu? Ele vai ficar de fora a fora assim, ó, vou puxar essa sujeira todinha pra lá, aí depois eu vou juntar ela, pra mim poder ou repor no material lá, ou fazer a retirada, entendeu? Entendeu galera? Daqui a pouco eu venho com o término do video aí, um abraço, hein? Fala aí galera, finalizando o video aí, igual eu prometi pra vocês aí, a vovózona é estacionada, né? Final do dia aí, a minizinha lá tá pagando as horas que ficou parada, quebrado, entendeu? Eu juntei a, o restante ali daquelas pedrinhas aqui, ó, da onde que eu falei que ia fazer a limpeza, aqui, ó. Fiz aqui a limpeza, entendeu? Raspei com as costas da caçamba. Aí lá na frente, lá, ó, lá perto da mini, lá, lá ficou o restante. Aí daí eu faço amanhã, junto direitinho e carrega aquilo ali numa viagem no caminhão. Valeu galera! Vocês gostando aí do video, dá aquele joinha, aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Comentário, sugestões, elogios, crítica, é tudo aceito, sem problema. E se quiser mandar perguntas também, pode mandar que a gente responde. Valeu galera! Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, amigo!